Boa noite para o amigo, boa noite para a amiga, seja bem-vindo a mais uma edição, terça-feira. O seu programa vai ao ar e vamos contar-te mais histórias e trazer o dia a dia da nossa população. De Cabinda, Cunene, Mbanzacongo, Zaire, Luanda, Malange, todas as outras cidades, estão saudados. Obrigado pela vossa audiência. Há aqueles dias em que perguntamos se o problema do lixo é o maior problema que nós temos, se é o problema da energia, se é o problema político, se é o problema da água, se é o problema das estradas, se é o problema do emprego, se é o problema da cesta básica que mais nos incomoda. Mas um amigo disse-me não, o que mais nos incomoda é mesmo a seleção da Angola, porque aí não há cores partidárias. Não há se você é protestante, metodista, católico, ieca, batista, sétimo dia, oitavo, nono dia, não há. Todos somos angolanos, vestimos a cor, até aqueles que não são aficionados ao desporto, o coração bate. Estamos a 120 minutos de Angola entrar em campo, não, não o campo, em campo, com os camarões, no mítico 11 de novembro, onde são os camarões, nunca ganharam-nos neste estádio. E a ver, vamos, temos que ganhar para fazer 8 pontos, porque os camarões têm 7. Nós temos que lutar para ser os primeiros, não será fácil, aquela buba cá tem que ser agarrada, vamos fazer corrente. Ontem, ressaltamos aos taxistas candongueiros, as transportadoras, para irem ao estádio e aproveitarem e fazer algum dinheiro e trazerem aqueles, não é, os nossos, os Nganasoba, os Mbutamuto, os Soma, os da Ilha, os do Ndombe Grande, os do Ambo, de Cabinda, dos Aires, de um Columbimbe. Têm de fazer ali um, lá agora do feitiço, no Ije, não é? Têm de fazer ali alguma oração. Para ver se vamos ganhar. Dizem que também no Mochico tem lá uns papais que rezam bem, oram bem, façam oração para que a nossa seleção ganhe. Porque aquela buba cara, e há lá um outro menino aí, temos que agarrar. Vamos fazer tudo para ganhar, não empatar, ganhar o jogo. Que ganhe o melhor daqui a duas horas, se não 159 minutos, 129 minutos, vamos entrar em campo. E nós vamos torcer aqui desse lado. O nosso primeiro caso vem do bairro da Camunda. Camunda está na província bonita de Benguela. Uma família na Camunda viu a casa invadida numa madrugada por cinco elementos. Todos eles estavam armados. Quem nos conta a história toda, os detalhes, é o jornalista Cumbi David, que fala. A Angola. Foram momentos de pânico e terror. Mais de cinco indivíduos invadiram a sua residência e roubaram o televisor e a motorizada, que era o seu ganha-pão. Tudo isso aconteceu na zona das Casas Novas, no bairro da Camunda. Os bandidos, usando uma katana, hostilizaram os vários membros da família. Só nos espantamos já lá, faz uma hora. Então, romperam a porta, arrombaram a porta. E os ferros que estão lá, todos caíram. Eu também me espanto. Me espanto. Começo a gritar, gatuno, 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 socorro, 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 socorro. Eram cinco, cinco, cinco. Todos tiram a mota, tiram a tela. Então, tiram o meu telefone. Eu tinha um telefone digital que eles levaram. E ainda um deles vem e me fecha. Me fecha no quarto. Esticou a mão e me fecha no quarto com umas katanas. Disse que não. Eu disse, não, socorro. Não, não grita. Vou te matar. Daqui vou te matar. O outro que pôs máscara, assim, que chega aqui no quintal. Eu tenho uma cunhada aqui também. Ele pega no moço. Ele não leva a mota. Atrás da minha mota. Ele pega a katana. Risca com ele. Dá uma chapada de katana na minha cunhada. Então, até bateu aqui nessa parte da bexiga. Então, a minha avó também estava aí. Ele também ameaça na perna da minha avó, que já tem tala. Também não anda. Minha avó cai aqui de novo. Então, entraram. Aqui tem uma catequese. Eles entraram na esquerda e assim foram embora. Suspeita-se que sejam jovens, pertencentes. A turma do apito. Porque cobram semanalmente 500 quanzas. E ele estava em dívida. A motorizada que foi levada não era a sua. Esta é a maior preocupação do momento. Aqui tem um grupo de coisa. Tem um grupo que vem a fazer ronda naquelas noites. Mas, afinal de contas, aquele grupo é o tal dos próprios bandidos. A minha cunhada disse que descobriu lá o moço que costuma vir cobrar aqui 500 quanzas. Eles cobram 500 quanzas a semanal. Todos os domingos eles vêm cobrar. E a minha cunhada descobriu esse tal senhor. Descobriu esse tal senhor. Disse, não, olha, que vinha aquele moço que vinha cobrar aqui domingo. Que nós não lhe demos dinheiro. É aquele que vinha de novo. Pegaram na mota. Não é minha. É de uma minha bosse. E me deu para trabalhar com ele. Vendo a situação que eu me encontro. Senti um bocado de pena para estar aí e trabalhar. É para trabalhar. Eu trabalhei com ele há um ano assim. Ontem completou um ano a mota. Na zona, os casos de invasão de residência têm sido muito frequentes. A comunidade do bairro pede o maior policiamento. Os delinquentes, na sua maioria, são menores de idade. Isso é a segunda vez. Mas ele é para as uma horas de madrugada. Não dormi. Mas as pessoas acordam assim, pronto, já cozinha. Tiraram tudo. De um momento para cá, vê-se um menino a correr e um outro atrás. Todos armados. Catanas, facas. Já que eles não podem ficar detidos por muito tempo, por serem menores de idade. Eles têm provocado estragos significativos. Eu fui vítima do acidente aqui porque foi a primeira casa a ser assaltada, foi a minha. Onde apanhei uma catanada aqui e que levei quatro pontos e que vim para o hospital. Eles só atacam mesmo por volta das uma hora em diante. Roubaram a documentação, roubaram o meu telefone, bateram a minha neta com a catana na barriga, bateram com a catana na cabeça, para calar a boca, levaram-me tudo e pronto. Mas no dia do assalto da minha casa não houve nada. A polícia só apareceu quando eram dez horas. Todos estes cenários delituosos, a Polícia Nacional desenvolveu uma mega operação e reforçou o asseguramento na zona por um método nos próximos dias a apresentar os miliantes. Hoje, na sequência disso e pelo que tem ocorrido no bairro da Camunda, particularmente na zona da Maninec e da Centenco, reforçamos todo um conjunto de medidas operacionais com vista a devolver o sentimento de segurança aos cidadãos. De igual modo, estamos já no encalço dos indivíduos que no número de 5 ou 8 têm praticado o crime em residência e tirado o sossego dos cidadãos. Aqui deixamos de forma muito clara, muito objetiva, que nos próximos dias nós voltaremos à ribalta para apresentarmos os indivíduos que têm praticado esses crimes. A onda de assaltos a diversos bairros do município de Benguela a retirarem completamente o sono às comunidades. Isto é na Munda, em Benguela, situação complicada. A TV já foi embora, a esta altura já nem estão a nos assistir, porque não têm mais a tela, como disse o jovem. Os bandidos, deu-se aqui uma pista que estes bandidos, estes gatunos, ladrões sem escrúpulos, são os que arrumam, às vezes, argumento de que estão na turma do apito, aquele famoso grupo que começou no Sambilayeto, aí no nosso Sambizanga, onde começaram com a turma do apito na altura da administração de Bica, de Tomás Bica, turma do apito, também elas trouxeram para a Benguela. Mas o objetivo é bom, que é salvaguardar a ronda e despersuadir aqueles grupos que tentam tirar o sono aos cidadãos humildes que vivem como podem, sobrevivem muitas vezes, para terem o mínimo nas suas casas, com um trabalho precário, mas que ganham honestamente. Por exemplo, a moto, o jovem diz que é da minha bolsa. Sim, porque alguém conseguiu, uns 300, 400, 500, 600 mil, comprou uma moto, entregou a um jovem, para também tirar algum lucro e ele ganhar algum, para levar sempre uma bananazinha ou um pão em casa. E aparece esse tipo de língua, com arma branca, katana, o pior não aconteceu. Mas, podia dar a morte, mas ainda assim, é o facto de terem roubado e serem jovens, que ao domingo passam de casa em casa a cobrar 500 quanzas. A administração da Munda, onde é que anda? Como é que se permite? É Camunda, não é? Não é Munda, é Camunda. Mesmo da Camunda, pô, ok, agora, sim, estão a fazer a ligação. É dali onde veio Camunda e mais alguma coisa. A Camunda, a administração da Camunda, desta zona, onde aconteceu este furto, as cidadãos arrombaram, a mais velha que já está com uma tala, que já não tem muito por defender-se, também foi ameaçada, e isso fica com trauma. Mas, eu dizia que o jovem foi identificado por uma das cenas, que isso, às vezes, é perigoso, porque ele, quando se perceber, que eles estão a olhar, com olhares de reconhecimento, ele pode revoltar. Às vezes, que esses são os gatunos, assim, ainda pouco experimentados. Gatunos da fome, em onzala, mumala, fome na barriga, amuniana, estão a roubar por causa disso. Este é um problema que acontece quase em toda Angola, é porque os bairros não há policiamento de proximidade. A polícia apareceu, depois do ato, já não vão recuperar isso. Espero que consigam, mas tenho muitas dúvidas. Agora, ir atrás desse indivíduo que anda a receber os 500 contos, a senhora administradora ou administradora da Camunda. Vai atrás dele, por que é que recebe? Se ele faz de livre e espontânea vontade, não tem que cobrar dinheiro a alguém. Não, comunidade dá, se quiser, apoiar os filhos. E essa criminalidade que não acaba, né? Angola, difícil, fala sério. A criminalidade é um problema em Angola. É um assunto que tira o sono de qualquer um de nós, qualquer pessoa. Os relatos de crimes diversos acontecem todos os dias. Isto a todas as horas, em todos os lugares. Por exemplo, no Rocha Pinto, aqui em Luanda, há um grupo de jovens que luta com o que pode para ajudar a combater este fenômeno da criminalidade. É na prática do desporto, onde os jovens, que antigamente praticavam crimes, roubavam, faziam assaltos, por falta de ocupação dos tempos livres, ou momentos de lazer, viram uma forma de abandonar a criminalidade. Segundo os moradores desta zona do Rocha, estão aí na Praça do Campo, no bairro Rocha Pinto, o número de crimes naquela zona já reduziu. E eles estão orgulhosos porque a criminalidade tem baixado. Porque parte dos criminosos agora juntaram-se e decidiram praticar desporto, saúde, não é? Fazer alguma coisa e tem aí um apoio. Vamos ver. Fala. Angola. Olha, penso que a Organização UISA, Patrick, é aquele grupo de jovens que tem estancado o comportamento, o crime, zero. E eles, como é que fazem isso? Fazer com que trabalhos como recriação, isso é, o desporto, é o meio mais fulcral de acabar de combater a criminalidade. Mantém o jovem ocupado, no mundo de organizarmos uma atividade aqui, aqui junto ao Patrick, é o mundo de esporto, competição entre grupos, entre, por exemplo, parte do UIS, parte do Kwanza-Sul. Isso é evidência que nós queremos ocupar o jovem, porque o momento ocupado não pensa em coisa depravada. Desde que nós começamos a organizar esse tipo de evento, temos notado que a coisa está a fluir, e temos notado que a criminalidade baixou de uma forma espetacular. Então, os mais velhos têm nos aconselhado a continuarmos a fazer isso, de modo que incentivamos, né, aqueles que ainda continuam no crime, que o crime é mesmo zero. Temos que continuar a lutar para desenvolver o nosso bairro. Rocha Pinto foi um bairro que muita gente falava mal, mas hoje, por conta daquilo que nós temos feito, temos visto que o nosso bairro está a crescer, hoje em dia já pode-se andar no Rocha à vontade, a qualquer momento, já não há essas situações. Então, isso mostra que nós, os jovens, estamos a fazer alguma coisa em prol do crescimento daqui do nosso bairro. O índice de criminalidade aqui no bairro baixou muito, atendendo os jogos que temos organizado, jogos com o lema crime zero. Então, temos tirado todos os jovens do bairro da criminalidade. Como vocês veem aqui, quase todos os jovens estão aqui, muitos foram ex-marginais. Nós enquadramos eles dentro da nossa sociedade e temos participado em partidas de futebol, razão pela qual baixamos o índice de criminalidade. Não, esse projeto é para tirar os mil do desmarginais, para ficar no caminho certo. E é que nós temos planos para organizar um campeonato aqui nesse espaço. E a minha ideia é mandar as cartas para o Petro de Luanda e Inter Clube, Cabo de Esporto e o 1º de Agosto. E para mandar os dirigentes deles para fazer parte desse que é para ver que nós aqui no bairro temos futuros, estrela da seleção, está nos guetos e que nós precisamos recolher tudo isso para deixar aquele mundo da criminalidade. Que ideia bonita, não é? Rocha Pinto. Que ideia bonita. Se isso é reproduzido por vários municípios, circunscrições desta Angola, pode dar certo. Agora, não pode ficar por aqui só jogar bola ou a bola e depois ir a casa e pensar que a delinquência termina aí. A ideia é maravilhosa, é bonita. Ocupação dos tempos livres. Mas depois tem que haver uma cadeia de inserção. Isso que dizia o senhor agora, escrever para os clubes para depois fazerem testes. Provavelmente pode sair um, dois, três, quatro talentos e entrarem para a competição oficiais. Aqui precisamos de que há muitas empresas no Rocha, como outros bairros. Os empresários têm um setor, como é que chama? Social, área social. Tem que apoiar esses jovens. Os empresários têm que meter o input para aquilo que é a responsabilidade social da instituição. Os administradores, mulheres e homens, dessas zonas, particularmente aqui estamos a falar do Rocha, mas isso podia haver em outros bairros de Luanda e de Angola, para ocupá-los. Mas essa ocupação não basta ficar aqui no desporto, porque os jovens são aqui, não é que a criminalidade desaparece. Tem que inserí-los nas lojas, as empresas, as fábricas, para eles depois começarem a sentir úteis à sociedade. e puderem devolver uma calminha no bairro, qualidade de vida para eles próprios e para todos nós que queremos circular no Rocha e em outras paragens desta Angola com maior tranquilidade. Eu vou para um intervalo e volto já já com outras histórias. O que é que eu vou para um tempo, eu vou para um tempo, eu vou para um tempo. Quero saber tudo sobre bancos, dinheiro, poupanças e muito mais? Conta conosco. Então. Minha pessoa. Estás em todas, sempre a faturar. Vê-te contra esta carrinha da Daimic, o Congu só está a 30 mil caras. Tu também podes. Vem comigo para a Daimic. Safinha, obrigada pela tua dica, porque na compra da viatura comercial da Xangã, eu ganhei um depósito combustível por mês na Pumangol durante 6 meses. E o Ano de Seguros na Aliança Seguros GPS. E não te esqueças da manutenção da viatura até 10 mil quilômetros. Acelera o seu negócio. Com as melhores soluções de mobilidade. Uau! Chegou a grande promoção da Tecno. Na compra de um Spark 20 ou Pop 8, ganha os prêmios exclusivos. Corre já uma loja Tecno e não fique do fora desta grande promoção. Campanha valida do 10 de junho a 10 de agosto. Tecno. Não pare por nada. Prepare-se. Vem aí uma nova oportunidade para ganhar uma viagem de sonho à Turquia. Para celebrar os 14 anos da Zap Novelas, vamos sortear 16 viagens à Turquia com tudo pago para 16 clientes Zap. Para participar, só tem que manter o seu pacote Zap sempre ativo de 30 de maio a 10 de agosto. Zap Novelas. A Turquia mais perto. Válido para Angola e Moçambique. Zap. A minha TV. RUGE No programa de maior credibilidade da televisão angolana. Atividade sísmica em Angola. Em estúdio, Engenheiro Francisco Canhanga. Coordenador da Divisão de Geofísica do Inamete. Subcomissário Bombeiro Edson Domingos. Diretor Nacional de Redução de Risco de Desastres. Carmo Montenegro. Docente universitário. E Gomes Mucansa. Mestre em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica. Na mesa. O não há assunto proibido. Atividade sísmica em Angola. No debate livre. RUGE Às 21 horas. Sou aqui. Na número 1. Simbo. Simbo. Eu gosto de beber Kisangua. Porque vim de uma família do interior de Angola. E Kisangua fazia parte sempre de óbitos, de alambamentos, de pedido e coisas assim. Aqui há muitos estudantes por causa do nível social e também do gosto da família. No Rangel tem dias que fazem boa Kisangua, no Sambizanga, em muitos bairros de Luana. Mas nos últimos tempos há quem também falsifica. Quando eu vou ao Ambo eu tomo a Kisangua na casa do padre Paulino Cangente. Um abraço ao senhor padre que está na Caiala, na antiga Roberto William. Mas aconteceu uma situação muito estranha. Mais de 30 pessoas deram entrada hoje no Hospital Geral do Ambo por intoxicação alimentar. Ou seja, todas essas pessoas tiveram a participar num óbito. E consumiram a Kisangua, no bairro Capango. Sentiram-se mal e foram ao hospital. Mais do que eu, o Hilário João está agora em direto, no Planalto Central, na bonita cidade do Ambo. Vamos ao encontro do Hilário que está no hospital. Ove, o mano Hilário, o pangueua. Muito boa noite, Guilherme da Paixão. São casos muito estranhos de intoxicação alimentar. Tem estado a acontecer algumas famílias aqui na província do Ambo. O primeiro caso aconteceu no bairro São José. Sábado, dezenas de pessoas que foram a um óbito também deram entrada aqui no Hospital Geral do Ambo por intoxicação alimentar. Hoje, mais de 50 pessoas também do bairro Capango que estavam também num óbito. Supostamente tomaram Kisangua. É este dado que os pacientes normalmente falam. Deram entrada aqui no Hospital Geral do Ambo. Mais dados aqui com o diretor clínico, o senhor Elias Herculano. Doutor, o nosso muito boa noite. Em que estado deram entrada aqui estes pacientes? Muito boa noite. Boa noite, Angola. Dizeram que na manhã de hoje, a partir de 7h30, o Hospital Geral do Ambo registrou a entrada avulsiva de casos de intoxicação alimentar. Até o preciso momento, nós registramos 57 casos distribuídos em 43 de sexo feminino e 14 de sexo masculino, em idades compreendidas entre os 17 aos 62 anos de idade. E eles apresentaram um quadro típico gastroentérico, pós dor abdominal, diarreia, vômito, mas a maior parte deles compensados. A paciente que apresenta um quadro mais delicado, uma paciente de 63 anos de idade, apresenta uma desidratação moderada, ainda está sob observação. E é a segunda vez que acontece em locais diferentes. O que é que o pressupõe dizer? Pós, nos últimos tempos tem sido muito frequente. Dezenas de pessoas vindas de óbito apresentarem quadros do gênero. Nós sugerimos que precisamos ter muito cuidado com o que nós comemos, principalmente nesses sítios onde há bastante aglomeração de pessoas, para podermos evitar situações do gênero. Muito obrigado, doutor Elias Herculano. Osvaldo da Paixão, é aqui, nesta sala, onde estão internados a maior parte dos pacientes do bairro Capango, estas pessoas que estavam no óbito e apanharam este problema de intoxicação alimentar. Como disse o doutor, são mais de 50 pessoas que aqui deram entrada. Muito boa noite, minha senhora. O que é que tomou no óbito? Tomei aqui sangue. Era aqui sangue? Sim. E como é que deu entrada aqui? O que é que está a sentir? Estou com dor de barriga intensa. Depois, vômitos, desenteria e uma pequena febre. Sim. Muito obrigado, Guilherme da Paixão. É esta situação em que se encontram estes pacientes que deram entrada aqui no Hospital Geral do Uambo por intoxicação alimentar. São mais de 50 pessoas que estavam no óbito e que tomaram quissangua. É a segunda vez em pontos diferentes que acontece, então, esta situação. Nós vamos continuar a acompanhar este caso e vamos, obviamente, relatar para os nossos telespetadores da TV Zimbo. Nossa, muito boa noite. Tua Pandula. Tua Pandula Tiuá. U Pangeuá. Obrigado, Hilário e equipa no Uambo por este trabalho. Mas aqui, reter. São mais de 50 e não 30, como dizíamos antes, que foram parar ao hospital. Ter muito cuidado quando vai ao óbito. Há muita gente que não tem higiene e fica na cozinha, só está preocupada em fazer a comida. Sabemos que é da comida onde pode vir a nossa salvação, a nossa morte. A nossa saúde depende do que comemos. Então, a comida tem que ser bem lavada e há muita gente que nem as unhas tratem condições e vem à cozinha. Provavelmente não é que a quissangua esteja má, mas também, se há o caso de que, se o milho não estiver bem pronto, precisam de pessoas especialistas para fazer isto, tem que cozer bem o milho, dosear bem o açúcar, vamos esperar que essas mais de 50 famílias ou cidadãos nossos, angolanos, que consumirem esta quissangua neste óbito, possam receber já hidratação, já devem estar a receber no hospital e que tenham à volta, mas muito cuidado no estambi. Cuidado ao comer no óbito. E não só. Em outros lugares, o médico disse que é preciso ter alguma cautela por causa dos alimentos. Muitas vezes são compradas em locais impróprios, e que podem nos criar desarranjos estomacais, diarreia, desinteria, como chamamos, o que dizer, e levar a óbito. Vamos torcer que isso seja muito bem arrumado e muitas vezes também o recipiente por onde é conservado isto. Não é muito aconselhável estar a tomar quissangua e outras bebidas ou refrigerantes. Em plástico, porque o plástico é feito com resíduo de petróleo, é inflamável, depois é apanhado muitas vezes em contentor de lixo, que já está contaminado. Quem tem tempo de aquecer, fazer água morna, meter lixivo, se lixivo já é caro, até para meter outras situações, você vai pôr mais no maquiçango. Muito complicado. Então, termos cuidado com isso para não acontecer o que aconteceu. Há muita gente que vai ao óbito, acaba por morrer por conta de intoxicação alimentar. Isso nós não queremos, já somos poucos para esta situação. Nós continuamos a torcer que a Angola consiga o melhor resultado possível, o tempo cada vez mais toca e vai fazendo o minuto para chegarmos à hora do jogo. Daqui a pouco, vamos entrar em direto para o 11 de novembro. Já estamos em condições de ir ao encontro de Zola da Silva. Zola está no 11 de novembro, vai contar-nos o que está a acontecer agora neste momento em que a seleção da Angola e os camarões vão defrontar. Zola, linda, boa noite. Conta-nos. Boa noite, Guilherme da Paixão. De facto, estamos a caminho do 11 de novembro. Neste exato momento, o autocarro que carrega a seleção nacional está em direção ao palco do jogo que vai começar às 20 horas. Este jogo que será referente à quarta jornada do Grupo D da fase de qualificação ao Mundial 2026. Neste momento, como podem ver, estamos na Avenida Pedro de Castro Vandunem. Aqui as pessoas vão acenando o autocarro que carrega o Pilos de Pedro Gonçalves que diz que para o momento enfrenta os camarões... A Zimbo dá em primeiro e o Fala Angola está sempre em primeiro lugar. Como pode ver, são imagens do autocarro que leva à seleção da Angola. Todo o staff da seleção, os jogadores e toda a equipa que acompanha estão agora em direção e a Zimbo está lá. O Fala Angola acompanhar a nossa seleção que vai disputar daqui a pouco menos de uma hora e meia. Nós vemos estas imagens. A internet também não está a facilitar o nosso trabalho, mas está aí o autocarro que leva os campeões, aqueles que poderão trazer vitória para nós. Nós vamos a um intervalo para beber uma iaguazinha e já voltamos. Já, já. Já, já. Diga, tchau, tchau, tchau. geteee, ja, tchau. Tchau, tchau, tchau. Adera e atualiza já o teu BAE Direto e personaliza do teu jeito, da tua cor, do teu perfil. BAE, banco angulano de investimentos. Confiança no futuro. Gaspar, tá tudo bem consigo? Estás a roer as unhas. Eu fiz uma aplicação no banco. Há seis meses e até o momento não consigo retirar o dinheiro e eu preciso desse dinheiro com gêncio. Gaspar, tens que usar mais a PayPay. Como assim PayPay? A PayPay agora. Estou com um novo serviço. Qual serviço? Rendimento Mais. O novo serviço que permite que o seu dinheiro cresça a cada 24 horas. Quanto mais tempo deixar o seu dinheiro no aplicativo PayPay, na conta Rendimento Mais, mais ele cresce automaticamente. Basta clicar na opção Rendimento Mais, depositar o valor que deseja ver crescer no aplicativo. E a boa notícia é que pode levantar o valor a qualquer momento, para a sua conta PayPay ou para uma conta bancária vinculada ao aplicativo. Cansado da sensação de areias, lacrimeiros e picadas nos olhos, para tantos sintomas, damos uma só solução. Focus. O lubrificante ocular que vai mudar a sua vida. Disponível apenas nas ópticas octal. Mostre a sua melhor pele com a loção corporal Nivea Nourishing Coco, agora com cuidado completo 5 em 1. A fórmula profundamente nutritiva evita que a pele resseque com a preciosa manteiga de cacau e hidratação profunda. Para uma pele suave e com aspecto saudável, saia com confiança. Experimente o Nivea Nourishing Coco com cuidado completo 5 em 1. Da marca número 1 no mundo em cuidados com a pele. Simbo E. Olhar para os fatos que acompanhamos todos os dias, ficamos muitas vezes tristes, porque o ser humano é dotado de várias habilidades e competências, mas infelizmente em Angola, temos estado a registrar o egoísmo, o espírito de ter mais do que ser. Aqui vale muito quando você tem e não o que você é. Só que esquecem que o ser pode nos fazer ter, qualquer que seja o dia e o momento. Basta trabalharmos muito, estudarmos, dedicarmos-nos, conseguimos. Mas o ter dificilmente consegue ser e os bens materiais têm estado a destruir muitas famílias. Até fica, parece que no dia do funeral, no elogio fúnebre, também vamos com as coisas. Há uma história que chegou até nós de uma jovem que tem 31 anos de idade. Ela está a acusar o ex-marido de tentar apoderar-se da casa onde ela vive atualmente com os dois filhos que fez com esse marido, com quem já não vive. Ora, analisados todos os fatos, a nossa equipa ouviu este lado. E a história é contada pela Maria Pedro. As imagens são de Gilson Garcia. Fala, Angola. Juliana Feliciano acusa o ex-marido de ter arrancado as chapas da casa para pressioná-la a abandonar o imóvel. A mulher de 31 anos de idade vive nesta casa há mais de 10 anos com os filhos. Juliana diz que teve uma relação conturbada porque era vítima de maus tratos. Nossa relação de princípio era boa, mas depois ficou um pouquinho complicada porque ele mesmo é um homem agressivo. Não é pela primeira vez que ele me batia, me agredia. Tentou separar-se dele várias vezes por causa das recorrentes agressões, mas o ex-companheiro tinha prometido mudar de comportamento. Mas de nada adiantou. Eu ia sempre, ou ia na casa dos meus pais, ele ia lá me buscar, convocava a família dele, ia, vai mudar, porque até também já tinha lhe queixado em 2017 na ação social. Você fez a queixa? Sim, ia, ia. Em 2018 também fiz uma queixa aqui na esquadra mais próxima de casa também, mas ele sempre garantia que poderia mudar, mas nunca mudou. O ambiente entre os dois se alterou. Quando o ex-marido voltou a agredi-la e quase perdia a vida, Juliana separou-se definitivamente dele. Em 2021, porque ele arranjou uma outra relação. Nesta relação, então, ele queria que eu saia de casa e ele entrasse com essa nova esposa. Então, nessa toda a confusão, um belo dia ele chega e me dá uma boa surra, mas é surra que se não fosse por vizinho virem me acudindo, não sei o que seria de mim nesse dia. Os vizinhos chegaram, me acudindo. E a partir daquele momento eu também disse, chega, já não quero mais. A jovem não cruzou os braços e levou o caso ao tribunal. Fui atrás do monstro direito, meti o caso no tribunal, fui na dona Ana Jaquina, meti o processo, até me dirigiram na PGR. Fui na PGR, depois o caso é que subiu até lá na dona Ana Jaquina. E como ele também me ameaçava tirar a guarda das crianças, lá na dona Ana Jaquina me deram também um documento para me meter aqui no julgado de Minori. Mas como da dona Ana Jaquina está se meio parado, quem chamou primeiro foi o do julgado de Minori. Assim que chamaram a senhora juíza, pegou, deu a sentença, nos ouviram. Deram a sentença que eu tinha que ficar na casa, porque uma sentença provisória, porque não houve acordo. Ele, até a minha advogada, chegou, apresentou um acordo, mas da parte dele não viram nenhum acordo. E aí... Ele queria ficar com a guarda das crianças e ficar com a casa, e eu se mandasse na minha vida. Mas como não houve acordo da parte dele, nem da minha parte, então o juiz assentou, ditou a sentença. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto